O Vaquiro só presta com duas avarilhas Por toda a vida Uma para lá vai passar Pra ficar em casa fazer o jantar A outra para beber e levar O seu carro em casa quando o tempo ficar Amor de rapariga que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não, só existe paz Ela não é solta, tu também não é É a Julia Robert, linda mulher Não é estressada como você é Não é a bestada que faz o que quiser O Vaquiro só presta com duas avarilhas Por toda a vida Uma para lá vai passar Pra ficar em casa fazer o jantar A outra para beber e levar O seu carro em casa quando o tempo ficar Amor de rapariga que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Amor de rapariga não tem briga não, só existe paz Ela não é solta, tu também não é É a Julia Robert, linda mulher É a Julia Robert, linda mulher Não é estressada como você é Não é a bestada que faz o que quiser Essa é a Julia Robert, linda mulher É a Julia Robert, linda mulher Esse é os barões de pisarinha, seu menino Repertório no Chama Aracai, todos os paredores do Brasil Chama, barão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma